Esta Câmara iniciou já a inversão desta tendência e já se vêem os resultados. Começou com uma série de planos que estão em desenvolvimento e nós hoje verificamos que a 24 de julho, que era uma via completamente terrorífica com a qual não apetecia dialogar nem viver, já neste momento está extremamente pacificada graças a pequenas operações que entretanto foram realizadas até já a estacionamento em cima dela. A nova lista que se candidata à Câmara é uma lista de galácticos. Galácticos são os jogadores de futebol que são contratados por muitos milhões pelo Real Madrid, penso eu, e que nós com o nosso voto pudemos vir a obter de uma maneira muito mais económica. O candidato a presidente, António Costa, é o número 2 do Partido Socialista, fez já um trabalho extremamente consistente na Câmara, é uma pessoa admirável e, tal como o resto da lista, tem ao mesmo tempo uma enorme capacidade e uma enorme energia. Penso que é uma oportunidade única para a cidade e para o país que precisa de uma capital e, no momento em que possa existir com estabilidade uma Câmara do Partido Socialista e um governo do Partido Socialista, temos condições para realizar coisas que até hoje só conseguíamos sonhar. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.